Olá meus amores, tudo bem com vocês? Meus amores, eu espero que sim, que todo mundo esteja todos bem, em nome de Jesus, muita saúde para todos vocês, tá bom? Pessoal, hoje eu vim aqui fazer um salgadinho maravilhoso com uma massa simples, fácil e prática, tá? Um enroladinho de salsicha que vai no forno assado. Então pessoal, gostou? E aí, bora fazer? Pessoal, se você aqui é novo no meu canal, se inscreva, ativa o sininho, tá? Já vai deixando seu like, você que já é do meu canal também, um beijão para todos vocês, obrigado por eu estar até aqui comigo, me ajudando, tá? E deixa o like aí para nós, tá? Então, sem mais delongas, né? Vamos lá para essa receitinha deliciosa para você fazer aí para as crianças, para o final de semana, né? É rapidinho, pessoal, bora lá fazer? Vem comigo. Então, meus amores, aqui está a salsicha, eu já dei uma fermentada nelas, tá? Ó, tá bem fermentadinha, tá sequinha. Eu tenho aqui 13 salsichas, agora se vocês quiserem mais, aí vocês dobrem a receita. Vocês também, se não quer fazer ela inteira, vocês podem cortar ela no meio e vai render mais aí, enroladinho para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Aqui eu tenho um sachê de fermento biológico, vamos ter que usar na nossa receita. 800 gramas de farinha de trigo, 300 ml de água morna, tá? Tem que ser morna, pessoal. Aqui eu tenho meia xícara de 250 ml, a minha xícara, tá bom? Meia xícara de óleo. Então, aqui, pessoal, eu tenho três colheres de sopa de açúcar, cristal meu, estou usando, e uma colherzinha de chá de sal. Então, vamos lá para a nossa receitinha. Já vai deixando o seu like e bora ali. A gente vai colocar a nossa água morna, tá? Vamos colocando tudo aqui. O óleo, o nosso sal, e o açúcar. Vou dar uma mexidinha para dissolver os nossos ingredientes. Aí, então, como a gente foi mexendo, agora a gente vai colocar o nosso fermento. E se vocês, pessoal, não tiver esse daqui, se você não tiver, pode usar 20 gramas do fresco. Tá bom, meus amores? Então, vamos mexer bem aqui. Então, a gente vai adicionando as farinhas. Pessoal, não ponha tudo não, tá bom? Vou mexendo com a colher de pau, até dar o ponto dela. Ficou mais um pouco. A gente vai mexendo, pessoal, até dar o pontinho dela. E já não dá mais para mexer com a colher, a gente vai mexer com a sal, tá bom? Até dar o ponto da massa. Aí, meus amores, ó, agora já não dá mais para mexer com a colher, tá? Aí, a gente vai mexer com as mãos. Lembrando que mão bem lavadinha e higienizada, tá bom? Aí, a gente vai mexer, tá bom? Com as mãos. Até dar o ponto, a gente vai colocando de novo, aos poucos, as farinhas, tá bom? Até dar o ponto da massa, tá bom, pessoal? Pronto, pessoal, ó. Não está mais grudando das mãos. Vai depender também, pessoal, aqui eu usei 800 gramas, deu aqui na minha massa, tá vendo? Ó, não gruda mais. Vai depender, pessoal, de cada farinha que você usar, tá bom? Porque tem farinha que elas são secas e outras são úmidas, tá bom? Então, a minha foi 800 gramas. Mais ou menos isso, tá bom? Então, vamos lá, então. É só jogar um pouquinho de farinha aqui na nossa mesa, para não grudar. Né? Passar, amassar aqui. A gente vai dividir a massa no meio. Separar uma aqui e essa aqui a gente vai enrolar. Aí, pessoal, tá vendo? A gente fez esse cordão aqui. Não pode deixar muito fino, tá bom? E eu vou cortar medindo quatro vezes, tá? Ó. Então, pessoal, aí a gente faz umas bolinhas assim, ó. Vou mostrar para vocês. Vai para dentro assim. Umas bolinhas, tá bom? Vou fazendo todas elas assim. Então, meus amores, aqui já está a nossa massinha já toda emboladinha, né? Uma bolota. E a gente vai, pessoal, ó. De início, não precisa deixar crescer, tá? Só depois que a gente fazer todas elas e colocar a salsicha, aí a gente deixa crescer, tá bom? Então, vamos lá. Não precisa abrir muito não, tá bom? Assim. Tá vendo? Aí, vocês vão pegar a salsicha, ó. Deixa eu dar uma descolar aqui. Aqui. Ó. E vai enrolando assim. Olha, pessoal, que bonitinha, né? Aí, eu vou colocando na forma. Vou fazer mais uma aqui, tá? Põe bem na pontinha, tá? Salsicha, para vocês enrolar. Ó, pessoal. Opa, quase que vai. Vou fazer com todas elas e eu já volto mostrando para vocês. Então, meus amores, ó. Nosso enroladinho de salsicha já está todos bonitinho, enroladinho. Agora, meus amores, eu vou... Agora que a gente vai colocar eles para dobrar um pouquinho de volume, tá bom? Aí, a gente vai deixar ele num cantinho, né? Coberto. Tá bom, pessoal? Pra eles, depois a gente voltar, depois que ele crescer, a gente vai pincelar e a gente volta aqui. Já vai deixando seu like e compartilha esse vídeo, ó. Então, vamos lá, que eu vou deixar ele quietinho, já ir crescendo e a gente já volta. Prontinho, meus amores. Olha como cresceu o nosso enroladinho de salsicha. Pessoal, aqui eu deixei crescendo. Como o tempo tá bom, ficou 30 minutinhos, tá bom? Então, antes de mais nada, a gente, por ele passar, a gente vai, ó, pincelar. Ó, pessoal. Quebrar aqui, ó. Vem? Ó. A gema. E, pessoal, vou mostrar pra vocês, ó, esses mosquitinhos, peraí, pessoal, deixa eu arrumar aqui. Vou colocar aqui, pessoal, umas gotinhas de molho shoyu. Fica muito bonito, pessoal. Pode fazer aí, tá bom? Ó. Eu vou passar no... Em cada pão aqui e a gente já volta. Meus amores, olha. Eu pincelei todos aqui já. Eu esqueci, pessoal. Deu uma pausa pra mim, pra pegar o pincel. Eu esqueci de ligar a câmera pra mostrar o pincelando. Mas, eu pincelei com um pincelzinho aí, tá bom? É fácil, ó. Se você quiser colocar o orégano por cima, você coloca. Eu vou colocar porque eu gosto. Se você não gosta, não tem problema. Não precisa pôr, tá bom? Vou pôr porque eu adoro orégano. Deixa eu dar um saborzinho maravilhoso na massa. Prontinho, meus amores. Pessoal, agora eu vou levar pro meu forno, que já tá pré-aquecido a 200 graus. Tá bom? Já vai deixando o seu like e daqui a pouquinho a gente vem mostrando essa delícia. Olha. Bora lá. Prontinho, meus amores. Olha que maravilha de enroladinho de salsicha, meus amores. Olha. Eu deixei aqui um pouco, uns 15 minutinhos esfriando aqui pra gente poder pegar e experimentar. Mas vocês podem ver ali que tá faltando um, né? Já teve gente aqui que não tem paciência de esperar, né, pessoal? Eu vou mostrar pra vocês. E ela já tá degustando antes de mim. Pessoal, aqui, meus amores, é uma massa, ela é simples. Quando vocês for pincelar, pincele bem assim, ó. Tá vendo como eu pincelei aqui em cima? E ele doura por assim, tá? A massa, ela não é de ficar assim, douradinha. Só se você pincelar bem dos lados. Porque eu achei que, né? E eu precisei pincelar mais aqui, né? Mas não tem problema, tá bom, pessoal? Quando for fazer, pincele bastante assim. Que aí ele vai dourar juntinho com o jeito que você pincelou. Agora, meus amores, bora lá experimentar. Como vocês podem ver, né? Não teve paciência, pessoal. Tá vendo? Essa criança ama. Olha aí. Comendo merquente mesmo e não esperou. E aí, Vivi? Tem bastante like aí, Fifi? Fala pra eles. Tá delicioso, Bem? Tá muito. Deixa eu ver. Mostra aqui pra mim, vê pertinho. Vira. Olha aí, pessoal. Essas mãozinhas aí. Tem que lavar, hein? Eu já lavei, mas não sai. Mexendo com tinta. Mas não sai. Né? Mexendo com tinta. Tem que coisar, tá vendo? A unha grande fica aí. Mexendo com as tintas. Cacau unha verde, pessoal. Aham. Mas ela lavou a mão, viu? É tinta que ela tava mexendo. Então, vamos lá, então. Gostoso, Vivi? Muito. Agora eu que vou experimentar. Agora, pessoal, sou eu que vou experimentar essa delícia. Hum! Hum! Olha, pessoal. Olha, olha. Olha. A maciez dessa... Dessa massa. E ela é tão fácil. Tão fácil. Você pode fazer qualquer um recheio com ela, tá? Então, vamos experimentar. Eu vou... Deixa eu ver. Deixa eu partir ela aqui, meus amores, ó. Vamos ver. Ó. Hum! Agora, peraí. Deixa eu pegar o ketchup da Elis aqui, ó. Passar um pouquinho pra gente experimentar. O cheiro tá na casa inteira. Cês não têm noção. É top da galáxia. Hum! 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 Vou comer mais. Hum! Pessoal, que maravilha! Pessoal, pensa num salgadinho maravilhoso. Pensa! Então, fazem aí. Curte aí. Deixa bastante like. Compartilhe essa delícia nas suas redes sociais, tá? Com seus amigos poderem estar conhecendo o nosso canal. Essa receitinha maravilhosa. Os ingredientes certinho. Depois, também, vou deixar no box aí de informações. Só você apertar a setinha aí que vai mostrar tudo pra vocês, tá? Meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receitinha de hoje. Um beijão e até a próxima. Tchau! 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 Tchau.